E aí tio Chico, boa noite, na verdade bom dia, eu tô gravando esse áudio de dia mas vou mandar de noite Cara, eu... quando eu vi a Hunter 350 a mês passado eu não tinha interesse nenhum por moto Foi ela que... eu achei ela tão linda que eu me interessei pela moto, comecei a pesquisar Ou seja, aquele marketing de 5 milhões lá da Royal Amphite pelo menos funcionou comigo Que a moto chegou através de mim no Instagram Mas enfim, eu comecei a pesquisar bastante da moto, na época ainda não tinha lançado no Brasil Mas o que eu falei no vídeo, que ainda não tava no ar, é que o marketing chegou Mas não foi o marketing da Royal, foi o marketing da Royal India, não foi da Royal Brasil Então os 5 milhões não alcançaram você não, fi Esses 5 milhões daí, não sei não Mas o marketing que você viu aí, que chegou pra você no Instagram, provavelmente foi da Royal India, né Muito britânico elogiando a moto, o estadunidense elogiando muito a moto Que é muito confortável Mas aqui no Brasil vem de um preço fora da realidade, né Enquanto os caras pagam 18, 19 mil na moto lá Aqui a gente tá pagando 22, né Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul A Depper tá 22 mil pra cima E desanima muito Porque se fosse só isso, mas a revisão também é muito alta O preço Cara, eu nem tirei minha carteira de moto ainda Eu, na verdade, eu fiquei pilhado em tirar quando vi a Hunter Mas agora com esses preços não Fico meio assim, porque tipo Eu não, sinceramente não me preocupo com a moto ser manca e tal Porque eu me preocuparia realmente mais com o conforto de dirigir a sensação E fora que eu acho a moto muito linda, né Não tem jeito, a moto é linda Mas eu queria saber se tem, tipo Eu já ando de carro, mas a moto é muito mais econômica É válido, pelo menos, procurar outras motos Tipo, agora eu tô olhando a RTR 200 Da Dafri parece muito interessante, mas Ela... é que me venderam muito essa ideia do motopurismo, né A Royal Enfield tenta passar muito isso pros clientes Que é uma bobageada, isso a gente já sabe Não é não, cara Mas... Tem alguma outra moto que dê pra... Que seja interessante olhar pra quem tá começando Além da Hunter, além da Apache Que possa introduzir as pessoas nesse mundo Tem mais E assim, pra ter noção do meu perfil Eu tenho 20 anos, moro na região metropolitana do Rio Grande do Sul E basicamente usarei a moto pra ir pro serviço e voltar todo dia Que dá, tipo, 9 km de sida e 9 km de volta E no final de semana pegar 25 km de rodovia pra ver minha namorada E é só isso E eu nunca tive muito interesse por motospeed Nunca achei muito interessante Sempre me interessei mais por moto custom e cruiser Mas... é mais nichado, né Eu não sei o que existe realmente desse mercado no Brasil Então eu queria saber O que que eu posso ser introduzido Ou se vale a pena investir nisso no Brasil Ou realmente ir atrás de uma bajagem, por exemplo Que por enquanto ainda não tem nem o Rio Grande do Sul Que eu saiba, né Tiago, é o seguinte Primeira coisa que eu tenho que te dizer É que o motopurismo que a Royal Ela... É... Esse conceito do motopurismo da Royal Não é uma bobageada Eu já falei isso, se não me engano, no ano passado Quando eu... Ou foi ano retrasado Quando eu tava com a Meteor Eu acho que foi ano passado com a Classic Ou foi com a Meteor Foi com uma dessas duas motos Que eu fiz um vídeo lá em Campinas Dando a real do que que é o motopurismo Na realidade Essa questão do motopurismo Que a gente tomou ranço Foi por causa dos primeiros proprietários de Royal Que se apoderaram da marca Não os primeiros proprietários Eu preciso até me corrigir Pra não parecer que os primeiros proprietários são idiotas Não Mas um grupo É isso que eu preciso falar Pra não generalizar Porque é injusto Um grupo de pessoas Que foram os primeiros proprietários Não são todos Mas um grupo pequeno de pessoas Que se apoderou da marca E se achou na propriedade De criticar quem criticava a marca E eles não souberam acolher as pessoas De forma alguma Porque realmente o brasileiro Ele não entende a Royal ainda A Royal Brasil Ela não faz o marketing correto As pessoas não entendem a proposta da Royal O brasileiro diz que a Royal manca E ele não entende E aí o motopurismo É pra tentar explicar O que que é a Royal Só que esses Esses infelizes Que não são todos Mas um grupo pequeno De infelizes Eles ao invés De mostrar pras pessoas Como é que é o motopurismo Eles simplesmente Eles enxotavam as pessoas Que chegavam Com esse tipo de crítica Ao invés de dizer Não, olha A moto é assim Então assim Eles não aceitavam críticas Eles enxotavam as pessoas Que criticavam Eram pessoas extremamente Nocivas à marca E queimaram o filme da marca Nesses primeiros Quatro anos De Royal Infield Três, quatro anos De Royal Infield E são pessoas Que hoje Nem tem mais a moto Esses mesmos idiotas Que são os fã-bobões Da marca Alguns nem mais A moto tem Saíram São ratos mesmo Pularam da marca E caíram fora E o que que acontece O motopurismo Ele não é uma bobageada Ele é um conceito Muito legal Da Royal Muito legal Mas esses idiotas Eles trouxeram o motopurismo Como se fosse o conceito deles Deles De, como eu falei De ser parte de algo De pagar pra ser parte de algo E algo que eles distorceram Então a Royal Ela deixou o marketing Na mão desses imbecis A Royal deixou que esses idiotas Que é um punhado de gente Um punhado muito pequeno de gente Tomasse conta da marca E representasse a marca E a culpa Foi da Royal Enfield Brasil Que só se tocou No ano passado Quando expurgou esses caras Tá Expurgou mesmo E não Essas pessoas Não representam mais a Royal E a Royal decidiu Colocar outros embaixadores Enfim E ela começou a expurgar Essa turma Pra tentar limpar Essa cagada Que esses caras fizeram E aí um exemplo Muito legal É a própria Harley Davidson E quem vai explicar muito isso É o Paulo Cabral Eu vou fazer um vídeo Com o Paulo Cabral Uma live com o Paulo Cabral E eu conversei isso Uma vez com o Paulo Cabral Ele me mandou uma mensagem E ele vai explicar Pra vocês Os conceitos Teóricos mesmo Ele vai explicar O conceito de marketing Disto Desse Desse Senso de pertencimento Que a marca gera Mas isso direcionado Pela marca E não Por imbecis Inúteis Que se apoderam Da marca Criam grupos E fazem Eles Simplesmente Eles Rejeitam As pessoas Que não entendem A marca Ao invés de dizer Não, peraí Vim pra cá A gente explica E as pessoas Que dizem Que esses idiotas Inúteis Acolhiam Eles são mentirosos Se você entrar Num grupo de Whatsapp Que tem Ainda Remanescentes Desses primeiros E perguntar Por que a Himalaya Dá trinca Cabeçote Os caras te expulsam Eles não explicam Eles falam Não, peraí O que aconteceu Não fazem isso Eles botam você pra fora E era assim Há dois, três Anos atrás Então Esses caras Eles queimaram Completamente Esse conceito Do motopurismo O que é É o motopurismo Eu já expliquei Nesse vídeo De test ride Se foi da Classic Ou foi da Meteora É rodar devagar É curtir a moto É curtir a moto Na sua No seu perfil De desenvolvimento Qual é o perfil Da moto Royal É rodar devagar Sentir o torque Da moto Curtir a moto Mesmo que você Pegue a rodovia Numa velocidade adequada Que não é Dar pau na Hayabusa É você curtir Exatamente A essência da moto Que é Uma moto vintage É uma moto Que traz A sensação De você pilotar Uma moto velha Que não se fabrica mais O conceito da Royal Do motopurismo Vem disso De você pilotar Uma moto No estilo Moto velha Mas com toda a segurança De uma moto contemporânea ABS nos dois canais Injeção eletrônica Economia Mas quando você monta Uma Classic Você volta no tempo Você volta pra década De 40 De 30 Você volta no tempo Literalmente Então você tá rodando Numa moto Que tem um estilo De moto velha Mas pilotando Com toda a segurança Isso é um motopurismo É você trazer Essa essência Do motociclismo Rodar devagar Sentir a moto Curtir a viagem Sem ter que correr Sem ter que dar pau Em qualquer outra moto E rodar até em grupo Mas sentindo esse estilo clássico Você poder customizar a moto Como antigamente Você ter uma moto Com uma pegada clássica Que hoje Não tem isso Mas com toda a segurança Isso é um motopurismo Tem vários conceitos Em cima do motopurismo Que a Royal India Ela consegue manter isso Porque a Royal Brasil Ela não tomou As rédeas Do marketing E deixou na mão Desses imbecis inúteis Diferente da Harley Davidson A Harley Davidson Ela tem um grupo Chamado ROG Harley Owners Group Então é Grupo dos proprietários De Harley Quem comanda O Harley Owners Group Que é o ROG É a Harley Davidson Do Brasil E quem comanda Os chapters Dos países É a Harley Davidson Dos Estados Unidos Então A Harley Davidson Dos Estados Unidos Comanda o chapter Brasil O chapter É Sei lá Europa França O baralho E a Harley Davidson Do Brasil Comanda O chapter É Ou seja O grupo daqui de Salvador Chapter Salvador Chapter São Paulo Chapter Rio Então eles tem Presidente de Salvador Presidente de São Paulo Presidente de Pernambuco Onde tem concessionária Harley Eles tem um chapter E eles tem Uma eleição De presidente E eles decidem Coisas lá do grupo Mas quem comanda Tudo isso É o marketing Da Harley Davidson Do Brasil Os chapters Eles não tem Essa autonomia De fugir em algumas questões Que a marca impõe E o presidente Do chapter Ele responde Por uma questão De respeito A marca E não porque Ele é submisso A isso Mas tem toda uma questão Do respeito A tradição E eu estou falando isso Não como jaquetinha Mas para mostrar a vocês Que existe Um controle Da marca Harley Davidson Que a Harley Ela segura isso Gente é uma marca Icônica Então a Harley Ela tem controle Disso E é super organizado Eu falo isso Porque eu faço parte Do ROG Daqui de Salvador Eu não sou atuante Mas eu faço parte Do grupo Faço parte do Telegram Eu vejo lá Os caras quando tem Eleição Os caras são super organizados Mas acima disso Está a marca E não tem esse negócio De expurgar De fazer Não tem isso Não tem mesmo Ah mas só tem babaca Aí cada um Acha o que quiser Mas existe um controle Da marca No caso da Harley É diferente da Royal A Royal É formada por Uma diretoria De incompetentes São pessoas Completamente incompetentes Então elas não Não colocaram Uma agência Ou uma pessoa De marketing Para poder dizer assim Vamos tomar conta Da marca A gente não vai deixar A Royal Na mão De estúpidos De pessoas estúpidas Inúteis E eles fizeram isso Então queimaram Esse termo Motopurismo Queimaram E aí o jovem Tiago Que quer comprar a moto Você vê que ele está Meio constrangido De comprar a moto Com medo de fazer parte De um grupo de imbecis E não Tiago Você não vai fazer parte De um grupo de imbecis Porque muita gente No Brasil tem Royal E não é idiota Não é trouxa Há muita gente assim É legal Roda de moto Eu conheço uma par De gente que fazem Grupos de Royal E não são assim Cara Lá em Campinas mesmo Tem uma galera Muito legal Olha Quero mandar um beijo Para o Tiago Betani Lá de Campinas Para a turma toda Lá de Campinas Tem uma galera Muito legal Lá de Campinas Eles rodam de moto Eles se encontram Não tem nenhum babaca Desse grupo do Tiago Que eu conheço a galera Não tem nenhum babaca Todo mundo é legal Todo mundo acolhe Tiago é um cara Super acolhedor Estou citando o cara Que faz parte De um grupo Que inclusive Saiu de uma galera Super tóxica E eles ficaram lá E é uma galera Super legal E assim Tem um monte de grupo Da Royal Que não faz parte Desses caras tóxicos E eles praticam Motopurismo Que é rodar devagar Curtir a moto Se reúnem Para mostrar As motos customizadas Isso é legal E tem velho Então minha dica Tiago Que é charada Do Tiago Bertani Que eu mando meu beijo É que você compre A Hunter Compra Você gostou É do teu perfil Compra Compra Não fique constrangido Em comprar E aí vocês Vem Royal do Brasil Vocês estão vendo Como vocês são Um bando de trouxa Diretoria da Royal Vocês são um bando De incompetentes Está aí um jovem Que quer pegar a marca Quer comprar Quer entrar na marca Mas ele está tão constrangido Porque vocês fizeram Um marketing Tão idiota Tão estúpido Que vocês afastam As pessoas O jovem Ele fica constrangido De comprar uma Royal Para não se sentir O idiota Então Tiagão Compra a Royal Você gosta É o teu estilo de moto Para a tua proposta Vai funcionar Só não recomendo Você pegar a rodovia Sem experiência Roda na cidade Um ano Depois você pega a rodovia Para ver tua namorada Senão Sua namorada Nem vai te ver mais Você vai para o inferno Vai morrer Sem experiência na rodovia Você vira pastel de carne Então é melhor você sobreviver Roda um ano na cidade Aprende a andar de moto Depois você vai para a rodovia Com experiência Antes disso você vai morrer Então Está aí Compre a sua Hunter Se divirta Curte o motopurismo Dessa forma que eu te falei E busque pessoas legais Se você conhecer grupos de Royal Veja pessoas que são acolhedoras Não pessoas que ficam Querendo exclusão Sabe Se você criticar a moto E os caras Você não pode criticar Saia do grupo Porque pessoas que não aceitam A oposição E pensamentos opostos Não fique com essas pessoas Saia E ele está aqui agradecendo Um beijo Tiago Compre a Hunter Você não gostou? Compre cara Compre Não tenha vergonha De ter uma Royal Mas no dia que você achar Um grupo legal E você perceber Que as pessoas são acolhedoras E elas aceitam críticas Show Fica com o grupo Se você está em um grupo Que a galera só fica lá bitolada E não aceita nenhum tipo de crítica A moto A marca O que quer que seja Vaza E rode sozinho Curta sua moto sozinho Tá bom? Um beijo E mais uma vez Um aviso Para a Royal Winfield Brasil Vocês são incompetentes Diretoria incompetente Não sabe fazer marketing Não sabe nem contratar Uma pessoa Uma pessoa Um gestor de marketing Que corrija Essa bagunça Que vocês fizeram E as pessoas Elas hoje Elas tem asco Pelo motopurismo Por culpa de vocês Diretoria que hoje Está na Royal Que deixou Esses conceitos da Royal Que são excelentes Na mão De pessoas inúteis Inúteis Imbecis inúteis E que vocês mesmos Diretoria da Royal Expurgaram no ano passado Então revejam o conceito Contratem um gestor De marketing E não Que seja o gestor De vendas Ou comercial Porque não é a mesma coisa Tá? Vocês inclusive Tem uma gestão De vendas muito boa Mas uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Tá? E o exemplo do Thiago Que é um jovem É um jovem E tem vergonha De ter uma Royal De ter uma Royal